Um grave acidente do tipo tombamento foi registrado na noite desta quinta-feira, dia 17 de dezembro, na rodovia BR-277, quilômetro 504, mais 200 metros, próximo ao trevo de acesso ao município de Diamante do Sul. O motorista de um caminhão bitrem carregado com milho, devido ao excesso de velocidade, perdeu o controle do veículo em uma curva e acabou tombando. O caminhão havia carregado na empresa Cevalle, em Toledo, e tinha como destino o porto de Paranaguá. O condutor do veículo teve morte instantânea e ficou preso às ferragens, precisando de apoio do Corpo de Bombeiros de Cascavel, que esteve presente com duas VTRs para o desencarceramento do corpo da vítima, que acabou ficando imprensado embaixo da cabine do veículo. O SAMU de Guaraniassu, a Polícia Militar e os agentes da Defesa Civil aqui do município prestaram apoio à ocorrência. Um guincho de grande porte da cidade de Laranjeiras do Sul foi acionado para o destombamento do veículo. O IML, Instituto Médico Legal de Cascavel, esteve no local para a realização da perícia e o recolhimento do corpo para os procedimentos de necropsia. O condutor do caminhão bitrem foi identificado como sendo Olívio Luiz de Oliveira Júnior, de 30 anos, morador de Almirante Tamandaré, no Paraná. RR Mais, notícias com credibilidade.